Diante do avanço da variante Ômicron, das incertezas das aulas presenciais e da falta de diretrizes do Ministério da Educação, estados apostam em estratégias para evitar a evasão dos alunos. O retrato da educação brasileira no ano passado foi este, salas de aula quase vazias. Mesmo quando a pandemia não permitiu frequentar a escola, muita gente desistiu das aulas remotas. Segundo o Movimento Todos pela Educação, no segundo trimestre de 2021, cerca de 244 mil estudantes, entre 6 e 14 anos, abandonaram as classes. Para tentar combater a evasão, o Ministério da Educação lançou o programa Brasil na Escola. Em 2021, o MEC usou apenas 81 de 200 milhões de reais disponíveis para ajudar pouco mais de 2 milhões de estudantes. Média de 38 reais anuais por aluno. Hoje o custo médio de um estudante no Brasil, pelos valores do Fundeb, é na casa de 5 mil reais, entre 4 e 5 mil reais. Então 50 reais não é nada, ele acaba sendo pouquíssimo para a necessidade que a gente tem. Mas o governo federal não lançou nenhuma diretriz aos estados para evitar a fuga dos estudantes das escolas. Por esse motivo, as secretarias de educação estão correndo atrás de estratégias, que vão desde a contratação de mais professores até a busca ativa e a oferta de bolsas. O Rio de Janeiro aposta no projeto Mulheres Apoiando a Educação. O objetivo é contratar cerca de 9.500 mulheres para dar suporte às equipes social e pedagógica das escolas. Em São Paulo, o programa Aprender Juntos permite o agrupamento de estudantes que não apresentaram as atividades necessárias em 2021 por nível de aprendizado. Além disso, o governo paulista vai contratar mais professores e dar bolsa de mil reais para os alunos mais pobres. Mato Grosso do Sul segue o exemplo de São Paulo e vai fazer a escuta ativa nas escolas. A Bahia incluiu uma refeição a mais por turno para garantir a presença dos alunos, principalmente os mais pobres. O Ceará adotou a estratégia de busca ativa. Só no último trimestre de 2021, o estado recuperou quase 13 mil estudantes evadidos. O programa conta com os alunos monitores, que recebem 200 reais para trazer os colegas para a sala de aula. Está cada um tentando do seu jeito e explorando coisas novas. E aí a gente vê, no período da pandemia, um cenário de muita inovação em relação a políticas educacionais, inovações metodológicas, tentativas diferentes de enfrentar o problema. Agora, o cenário ruim é que tem muita desigualdade. Se a gente tivesse uma coordenação nacional, a gente estaria num cenário onde esses que ficaram para trás teriam um suporte maior.